Boa tarde pessoal, eu estou passando aqui na BR-101 próximo ao viaduto aqui da avenida Caxangar e agora já estão botando um caça-níquel, aqui se você observar do lado direito tem placa aqui ó Fiscalização Eletrônica, isso foi colocado esta semana, se não me engano quinta ou sexta-feira aí você vem subindo um pezinho do viaduto, assim que você procura o pardal, você não avista porque o pardal está por trás desta árvore, observe do lado direito, logo após a placa aqui Hospital das Clínicas, olha ele aí, você passou, você está mutado, ok? Vamos passar esse vídeo aí, tá? E mostrar nossa indignação sobre esse caça-níquel, obrigado!